Música Áreas alagadas, desabamentos, árvores que caem sobre os carros, tragédias que estão em nosso cotidiano. Na maioria das vezes, esses desastres provocam revolta e muita dor. Vamos contar a história da pequena Geovana, a menina de seis anos que morreu afogada enquanto voltava para casa. Música Relembrar tudo o que ela passou ainda dói muito. As lágrimas são inevitáveis. Uma mãe com o coração despedaçado. As lembranças da pequena Geovana ainda estão ali. Parece que tudo aconteceu ontem, mas desde a tragédia já se passaram cinco meses. Outubro de 2013. Como de costume, Dona Maria estava no ponto de ônibus, à espera da filha. A menina viria num ônibus escolar. Nesse dia demorou. Aí de repente a filha da minha cunhada ligou dizendo que ela tinha ido para o hospital e que as outras crianças do ônibus estavam lá no corpo de bombeiro. Tudo aconteceu neste viaduto aqui de Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Finalzinho de tarde, chovia bastante. O ônibus escolar estava cheio. O motorista precisava fazer justamente esse percurso, passar por debaixo do viaduto. Tinha bastante água ali já embaixo. O motorista ainda assim decidiu arriscar e fazer a travessia. O problema é que a água atingiu o motor e o veículo ficou parado ali embaixo. Em questão de minutos, a água subiu muito rápido e atingiu o teto do ônibus. As crianças entraram em desespero. E olha só, aos poucos elas foram sendo salvas. Mas a pequena Giovana ficou presa ao cinto de segurança e não conseguiu sair do veículo. Os bombeiros disseram que a água ficou acumulada porque os bueiros do local estavam entupidos. Blocos de concreto foram colocados na pista para impedir a passagem e evitar mais tragédias. Ainda assim, os bueiros continuam com muita sujeira. O que representa um risco muito grande. Não existe sistema de coleta de água de chuva, que seja bueiros, boca de lobo, que consiga dar vazão em pouco tempo a um volume muito grande de uma chuva concentrada no seu local. Então, o que fazer quando se deparar com um malagamento? Como agir? Se você não consegue ver o meio fio por onde você está passando com o seu carro, não enfrente, não passe. Porque você já não consegue perceber em que altura a água está. É, mas para resolver os problemas é preciso mais. Não basta apenas conhecer os riscos. Tem que haver um comprometimento. Novas políticas públicas são necessárias para implementar ou para reforçar as ações preventivas, porque o que se gasta na recuperação de uma pessoa afetada por desastre é muito grande. Dona Maria não vai entrar contra o Estado para buscar uma indenização. Mas em casos de acidentes em rodovias, em alagamentos, é possível acionar a Justiça estadual ou federal para buscar uma reparação. A Constituição Federal garante esse direito. O parágrafo sexto do artigo 37 afirma que pessoas jurídicas de direito público e privado que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causaram. Numa situação de emergência, um item de segurança pode se tornar um obstáculo. É isso que os oficiais do Corpo de Bombeiros têm enfrentado nas grandes cidades. Prédios altos, cerca elétrica e um sufoco para conseguir chegar no local do acidente. Fomos conferir de perto essa realidade. Nesse prédio aqui mesmo, a cerca elétrica é uma proteção, uma proteção patrimonial. Mas uma viatura, um caminhão do Corpo de Bombeiros, aquele caminhão, uma escada mecânica, um caminhão de água, ele para entrar aqui, nós vamos ter que cortar a cerca elétrica, na verdade, para ter o acesso do Corpo de Bombeiros e, se for um incêndio, atingindo os andares mais altos. Entendi. Então, a cerca elétrica é indispensável, mas ela acaba sendo uma contramão para os bombeiros. Ela vai retardar um pouco o nosso tempo de atendimento ao socorro. O incêndio muitas vezes acontece até por descuido. Dadino é síndico há anos e já presenciou um acidente muito comum que envolve panela de pressão e distração do morador. Quando começou a aparecer a fumaça, nós tivemos que abrir a porta, chamar a emergência. Estava lá realmente a panela já... O morador tinha esquecido. Tinha esquecido. Além da panela de pressão esquecida no fogo, dentro de casa existem alguns riscos que a gente nem se dá conta. Agora, uma reação automática de todo mundo que chega em casa, né, Tenente Coronel, é logo acender a luz. Vai direto com a mão no interruptor. Existe algum risco? Sim. Se o ambiente estiver gasado, né, e essa mistura, a faísca da energia elétrica pode ocasionar uma explosão. Qual que é a primeira orientação, então? A gente indica, chegou em casa, antes de ligar a luz, corre ali na janela. Abre a janela, deixa o ambiente arejado, ventilado. Outra dica também que a gente pode dar é em relação às viagens. Viagemzinha de final de semana, né? A gente vê aqui, olha, que está tudo ligado. É uma outra orientação também? Exatamente, a parte elétrica. Quando a gente vê o chamado Benjamin, né, vários equipamentos eletroeletrônicos ligados, isso pode ocasionar um curto-circuito, o aquecimento e gerar um incêndio. Além dos aparelhos eletrônicos ligados, qual que é o outro cuidado? Banheiro, por exemplo. Olha, a gente está entrando aqui no banheiro desse apartamento. A gente observa, principalmente, ao chuveiro, chuveiro elétrico, o pessoal quer mudar a temperatura de verão para inverno com chuveiro ligado. Não faça essa hipótese alguma. Desliga o chuveiro e faça essa mudança. Pode tomar um choque. É importante também o material que a gente coloca no box, uma queda, um vidro, a qualidade desse material de cair em cima da pessoa, de quebrar. Isso acontece? Isso acontece. Então, quedas, a pessoa se esbarra, esse vidro estilhaça e a gente tem observado casos de pessoas machucadas gravemente com essas quedas que ocorrem em box. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto